Eu te amo, baby Tu é uma chérie Todos os juros Todos os juros passam Desde aquele dia Nunca mais Esqueci de ti E isso que quer Esqueci de ti E sou todo Al pensamento Sôte todo Isto é verdade C'est la conexão Eu penso a você Eu penso a você Todos os dias Eu penso a você Eu penso a você Eu penso a você Eu comecei a cois, quando eu comecei a tua Uauê, uma nação, dos panos e do povo Yeah, com tudo sobre o todo Chego para a brasa com banana, debaixo da piqueira, gasteira Vizinho da rua com bondeiro Papacaxi, morto chiqueiro Mosqueiro, chacheiro e laveiro Uma minha vida pela palva Iemuébou xuiih kick in bobo scrolling Me cuevo xuiih kick in bobo�om Me cuevo xuiih cup Line Me cuevo xuiihiquik in boboeng E Cacacacazucota